Daqui a pouquinho a loja. Quem tem hoje locador? Ainda existe uma ou outra, né? Locador de filme, fita VHS. O Bicuda ainda tem na casa da mãe dele. Ele coleciona as coisas, mas guarda na casa da mãe, coitado. Quem hoje aluga um filme com essa praticidade de internet e tal? Ainda existe, ainda existe esse tipo de estabelecimento porque tem a freguesia para atender. Mas aí um comerciante, porque deu uma minguada o número da freguesia. O que o comerciante fez para continuar sobrevivendo? A loja de locadora, ele também botou lá uma venda de perfume, lá no Jardim Bandeirantes, na cidade de Marília, para poder continuar, para sobreviver, para ficar rico, para sobreviver, velho. O bandido quer tomar o teu sustento, seja muito ou pouco. Essa locadora tomou tinta, põe na quadrada. O movimento era tranquilo na locadora de vídeos e perfumaria quando os assaltantes chegaram. Um deles estava armado e rendeu o proprietário, que ficou o tempo todo sob a mira de um revólver. Eu estava aqui no balcão, aí eles entraram em três, né? Um já entrou armado e dois já entrou fechando a loja. Aí eles entraram, assalto, assalto. Aí um entrou por aqui, outro por aqui. Aí já começaram, já vieram com aquela mochila já limpando tudo. Aí o que estava armado já falou, passa o dinheiro, passa o dinheiro, sente que está o dinheiro da recarga. Aí eles pegaram o dinheiro que estava tudo aqui, né? Aí ele entrou aqui dentro e colocou a arma aqui. Aí não dá para saber se é de verdade ou mentira, né? Não dá nem para reagir. Os bandidos fugiram de carro, levando diversos produtos, todo o dinheiro do caixa e o telefone celular do proprietário. Mesmo assim, ele conseguiu chamar logo a polícia, que localizou o veículo suspeito, dando início a uma perseguição. A fuga terminou nesta rua, na zona norte de Marília. Aqui o carro usado pelos criminosos foi cercado pelos policiais. Sem alternativas, os bandidos tentaram fugir a pé. Um foi preso em flagrante. Outros dois conseguiram se esconder em uma área de mata. Fizemos o acompanhamento do veículo, ligamos o highlight, a sirene, demos sinal, eles não obedeceram, adentraram na Eugênio Conegriã, a viatura fazendo acompanhamento. E todo esse acompanhamento, ele foi feito utilizando a rede rádio para que as outras viaturas participassem do cerco. E neste local aqui, nós conseguimos fechá-lo com a viatura da Força Tática, mais a viatura do setor A307 e mais a minha viatura. No desembarque, eles não atendeu a ordem de parada. Um conseguimos pegá-lo, vamos dizer, tivemos que usar de força física para contê-lo, e o outro saiu correndo e entrou no meio do mato. A área foi cercada. PMs fortemente armados vasculharam a região em busca dos assaltantes, mas eles conseguiram escapar. O homem preso em flagrante foi identificado como Luiz Felipe Tiago da Fonseca, de 20 anos. No carro, além de currículos do suspeito, os policiais encontraram esta sacola com os produtos eletrônicos e perfumes roubados e mais um grande alicate de corte. Durante as buscas pela região, também foi encontrado este revólver calibre .32 no quintal de uma casa. Para tentar despistar a polícia, a placa do carro usado na fuga foi adulterada com fita isolante. Mesmo assim, policiais que trabalhavam no vídeo monitoramento da cidade conseguiram identificar a fraude e passaram a informação aos policiais.